E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o primeiro cristo na cozinha de 2022 aqui no canal Essa receitinha top, deliciosa e você que ainda não sabe fazer uma canjica ou complementar Tá no vídeo certo, depois me conte aqui abaixo o que você achou Tenho certeza que você tem esses ingredientes em casa, é super fácil de fazer E no finalzinho eu vou experimentar junto com você, tá bom? Então sem muito blá blá blá, vamos lá começar Então, aqui tem um pacote, tá? Eu deixei previamente de molho por 12 horas, em água fria mesmo Mas se você quiser, pode deixar em água quente, tá bom? Eu já escorri a água, tá? Um litro de leite, leite condensado, leite de coco, creme de leite, pode ser o de caixinha ou lata Um pacotinho de coco ralado, aqui tem 50 gramas, esse aqui é úmido e adoçado E paçoca, tem gente que coloca amendoim torrado, mas eu vou colocar paçoca pela facilidade E no final triturado eu vou colocar na canjica E a quantidade é a gosto Então, peguei a panela de pressão Eu coloquei aqui um litro e meio de água, pelo menos um dedinho abaixo desses pinos aqui, tá? Vou jogar agora a canjica Vou fechar aqui Então, já liguei o fogo aqui Quando começar a pressão, eu vou contar 30 minutos, tá? Aí depois eu vou verificar se a canjica, se ainda tiver durinha Eu vou deixar mais 5 minutos, tá? De 30 a 35 minutos Aí você verifica, tá? Tá bom? Dependendo do tempo, depois eu volto pra te contar Foram 35 minutos, tá? Olha Olha aqui como é que está Peguei aqui uma colher Vou até dar uma experimentada aqui Hum, pra mim tá perfeito, tá? Eu experimentei Tá no ponto, não tá aquela coisa molenga, tá? Então o tempo aqui que deu, 35 minutos Mas é bom verificar nos 30 minutos, se já tá bom pra você Nos 35 minutos aqui, pra mim foi ok Agora em seguida vamos colocar os ingredientes Bem, então vamos começar no preparo Vou colocar aqui o leite Vou jogar agora aqui o leite condensado Hum, tem melhor coisa, né? Meu Deus do céu Vou colocar em seguida o leite de coco Olha Gente, tem como ficar ruim isso Vai ficar bem cremoso isso aqui O creme de leite agora Depois eu vou jogar o coco Vou dar uma misturada Ligar o fogo pra ele engrossar um pouco E por fim jogar o último triturado, tá? Vou jogar agora o coco Hum Gente, por isso que eu não coloquei açúcar Porque eu já tenho o leite condensado aqui E o coco por último vai a paçoca Então por isso que eu não coloquei açúcar Cabe aí no final você experimentar Se você achar que tá com pouco açúcar para o seu paladar E você coloca, tá bom? Vou dar uma mexida aqui, misturar Então já dei uma misturada Agora eu vou ligar o fogo Pra ele dar uma encorpada Depois eu volto E gente, olha como é que tá ficando Olha o ponto Meu Deus Não sei se no vídeo tá passando essa impressão Não tá ralo Entendeu? Olha o coco Meu Deus Meu Deus Olha, tá no ponto certo É lembrando que nesse processo que ele tá encorpando Você tem que mexer para não agarrar Tá bom? É importante isso Você de vez em quando vem mexer Tá? Agora eu vou colocar a paçoca triturada Meu Deus do céu Olha aí, só aqui ó Ou você pode substituir pelo amendoim Meu Deus Dar uma misturada e daqui a pouco desligar aqui o fogo Gente Olha isso, Brasil Agora, claro, vou desligar aqui o fogo Você tanto pode servir ele quente ou frio Ai, tô dando para experimentar essa maravilha Olha, gente Agora é o momento de experimentar O cheirinho tá tão bom daqui Hummm Botei nessa travessa No dia seguinte que você for consumir Caso ele esteja seco É bom colocar um pouco de leite ou água, tá? Falei uma fervidinha, ok? Ai, agora eu quero degustar essa delícia Hummm Agora chegou aquele momento de experimentar Já coloquei aqui, ó Olha, tá saindo a fumaça Faça aí Depois me conte O que você achou? Gente, tá ótimo Tá perfeito, modesta parte Faça aí na sua casa Para uma tardezinha Para uma tardezinha E climazinho de frio É ótimo E serve até como sobremesa Gente, é muito bom Então assim, qualquer dúvida que você queira saber Complementar alguma coisa Pode deixar aqui abaixo Mas eu quero saber se você gostou Tá bom? No termo do açúcar Não precisou para o meu paladar Acrescentar açúcar Tá no ponto certo Tá bom? Caso você goste mais doce Então você acrescente por conta própria Mas para o meu paladar Tá ótimo Tá perfeito Vou ficando por aqui Terminar de comer a minha canjinha Tá uma delícia Tá quentinho Você pode também servir frio Tá bom? Então é isso aí Se você gostou Deixe seu like Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Tá bom? O que é muito importante Para o YouTube ficar ciente Que você está visualizando E me motivar também A gravar novos vídeos E trazer receitas Vlogs Dicas Viagens Aqui para vocês Tá bom? Fiquem com Deus Jesus te ama E tchau! E tchau!